Não pôde me amar 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 A única forma de ser divertida é essa Entendi, é tocando a Vera O som tava mais alto que o playback Entendi, maneiro Cleve me fala assim A gente fica preocupado, a gente que gosta do 4x1 Primeiro saiu o Emerson Depois saiu o Marcos Salles Agora saiu o Valmir Me fala de sonhos e perspectivas do 4x1 O que que tá no coração de vocês O que que a galera que gosta, que acompanha o 4x1 Pode ficar na expectativa do que vem por aí Qual é o motivador, qual é o sonho, qual é o futuro Porque rola uma preocupação Será que os caras vão permanecer e tal Mas eu queria que vocês falassem sobre isso Sobre sonho, sobre perspectiva Sobre o que a galera pode esperar E o que tá no coração de vocês A gente tá com esse disco novo E a gente tá com todo o gás pra trabalhar ele Pra falar A mensagem que a gente tá querendo mostrar pro público Mostrar pras igrejas, pro pessoal A expectativa do 4x1, na minha opinião Pra mim o 4x1 deveria ser eterno Mas eterno é só a palavra de Deus e o Senhor Nós não somos seres eternos A não ser que vamos morar com o Senhor na glória Mas a gente tem esse contato Esse relacionamento E a gente tá muito, muito Falando de ser justo um com o outro A gente tá muito deixando a coisa fluir naturalmente Entendeu? E com certeza, de acordo com a naturalidade Que as coisas vão andando O Senhor tá direcionando a gente Porque a missão do 4x1 sempre foi E vai continuar sendo Louvar a Deus, adorar a Deus Trazer essa juventude Uma boa música Um bom tempo de Falar de tocação mesmo, sabe? Mas falar de adoração De coração, de alma, de entrega Eu tô há cinco anos no 4x1 Antes disso, o 4x1 já tinha uma história, né? São aí São 12 anos de banda Então, sete anos antes Eu não peguei Mas eu pude observar quando eu entrei Essa essência Que é a questão da adoração De seguir em frente Então, falar de sonho é falar da gente divulgar isso aí Da gente jogar pra frente Da gente caminhar Continuar ganhando almas Essa é a nossa maior missão Lembrar também que a agenda tá mil por hora, né? A gente tá A agenda realmente Nesse segundo semestre Ela tá lotada Não tem fim de semana em casa Eu acho que o último sábado Que eu passei em casa Foi esse último E a gente vai passar um bom período Aí na estrada Tem Mato Grosso do Sul Tem Norte Tem Espírito Santo Então, muito Rio, né? Que é a nossa casa Nossas igrejas do Rio Nossos eventos Então a agenda tá mil por hora É só ficar ligado Depois a gente passa aí o website Bacana O recado final assim Duda, rapidão Galera que sonha Que tem uma expectativa assim No senhor De estar numa banda legal Tipo 4 com 1 De tipo assim Porque sonho de garoto, né? Acho que todos nós passamos por isso, né? De estar numa banda legal De estar se desenvolvendo ministerialmente Que conselho Que marca fica De lembrança boa Pra essa galera Fruto do ministério E da vivência de vocês, assim Ah, eu acho que Eu também Sempre vivi esse sonho E essa Sempre tive banda Eu acho que eu nunca tive Desde que eu comecei a tocar guitarra Comecei no violão com 8 E guitarra ali com os 12 Eu acho que eu nunca Não tive uma banda Ganeiro Né? E é uma das coisas mais legais De ser músico É se você se juntar Com os teus amigos E tocar É Eu acho que o que eu diria De conselho, Lincoln É Sejam vocês mesmos Façam o som que vocês acreditam E nunca Se vende pra uma coisa de Você tem que fazer sucesso Você tem que vender Ceder Nunca vende o teu chamado Né? É Esquece a comparação A comparação também Mata a vida do teu chamado Quando você Para de olhar pra você Olha pro outro E você quer É É De alguma maneira Limitar Ou É Seja você Seja fiel Ao que Deus colocou No teu coração É Fiel no pouco Se você é a banda da igreja Se vocês são o ministério da igreja Esse é o pouco Que vai te levar ao muito Então as vezes A gente fica muito Com o olho Lá na frente E esquece de ser fiel hoje Mas basicamente Faz o que vocês acreditam Sejam fiel Fieis Nunca se vendam É Deus vai honrar Dessa forma aí Um dia após o outro Sendo fiel a Deus Um pouco Acho que é o caminho Palavra final A pergunta Bom Bom estar aqui com você Lincoln E esse CD Ele fala sobre isso Atrair o reino de Deus Pra nós Tá mudando a situação Na verdade A gente vive num contexto Em que O rei Tá tendo que servir mais Aos seus Filhos E esse é o desejo Do rei Porém Que os seus filhos Valorizem o rei Eu não vou falar Nem de servo Essa deve ser A nossa postura também Mas Há um rei Há um Deus Que se relaciona Quando a gente clama Que venha o teu reino Sobre nós É que Que flua O reino de Deus Então que a tua vida Seja isso Que você possa Pedir o reino de Deus Pra você Clamar pelo reino de Deus Pra sua família Pra tua vida E a Bíblia diz Tenho-vos dito isso Pra que em mim Tenhas paz No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Significa que se nós Estivermos em Cristo Pode estar desabando tudo Que nós teremos a paz Então atrair a glória de Deus É atrair a paz de Deus Pra nossa vida Amém Tenha a glória de Deus Pra sua vida Valeu 4x1 Deus abençoe Duda A gente se encontra E a gente vai pro estúdio Com mais musicalidade Do 4x1 É claro Valeu Super valeu Tchau tchau Legal Obrigado pela sua companhia A gente vai ficando por aqui Muito obrigado Pela sua sintonia Espero que você tenha gostado Um abraço aí Pra galera do 4x1 Em especial O Grande Duda E o Cleve Um super abraço E também Os caras que fizeram parte da banda A gente ouviu No bate-papo Um abraço aí Pro Emerson Pinheiro Que é um dos fundadores Pro Marcos Salles Grandes Marquinhos O Grande Brother E também pro Valmir Que acabou de sair da banda Mas a banda continua Você viu no papo Se ficou curioso Se gostou De repente Escreva pra gente Participe Ah Link Eu quero ver de novo Essa super entrevista Então fique ligado No canal do Youtube Onde tem todos esses conteúdos Aí pra você desfrutar Desse conteúdo bacana Pra sua vida A gente vai ficando por aqui Com uma canjinha Dessa super banda 4x1 Na verdade Esse bate-papo Que me fica Uma lembrança bacana Inclusive da saída Do Valmir É que As vezes a gente Tem algumas experiências Na vida No convívio de pessoas Que as vezes a gente Se sente assim Um pouco Talvez decepcionado Ou frustrado Com algumas pessoas Mas é legal Quando a gente Aprende a perdoar A gente percebeu A gente percebeu isso Bem nesse bate-papo Com principalmente o Duda Falando Que é um dos fundadores Que a convivência E aquele tempo juntos É bacana a gente Ter boas lembranças E ter no coração A expectativa De que o Senhor Tá conduzindo tudo De que existe Uma soberania de Deus No controle No controle de todas as coisas As vezes você tem Convívio com um grupo Um ministério de louvor E até um convívio familiar Que por algum motivo Aquela coisa É cerrada É quebrada Mas que você não Continue com a mágoa No coração Que você não alimente Qualquer tipo de decepção Acerca daquilo que Deus já tá no controle E fique com as boas lembranças De um convívio bacana Desfrute do Senhor Uma expectativa nova Porque sempre o Senhor Nos surpreende Em amor Nos dando bênçãos E nos colocando Em vitória Desfrute daquilo Que o Senhor fez E daquilo que Ele pode fazer Ainda mais na sua vida Deus te abençoe muito Super valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Aleluia O teu amor tão grande Me alcançou Tchau, tchau Tchau, tchau Me livrou das dores do passado Mesmo vendo os meus defeitos Decidiu me amar Um Deus tão grande Com amor tão grande Me faz alcançar Eu quero mais Mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim